A cantora Anitta foi uma das grandes protagonistas do primeiro desfile da 45ª edição da São Paulo Fashion Week, que se estende até a próxima quinta-feira. A convite da marca Água de Coco, Anitta abriu os desfiles com o clássico da música popular brasileira, Isto Aqui é o que é, do compositor Ari Barroso. Apostando em cores vivas, modelos de diferentes etnias, idades e corpos, a grife cumpriu com sucesso a missão de transmitir o espírito do estilo brasileiro, proposto pela dona da marca, Liana Tomás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL